Na encruzilhada entre o amor e a liberdade, nosso protagonista cortou os laços com sua namorada e viu seu conto de amor se despedaçar. Uma escolha difícil, mas necessária, motivada pelas complexidades de seus desejos. Mas agora, após meses de silêncio, o passado bate à sua porta e ele se vê diante de uma oferta tentadora e de perguntas não respondidas. Eu, 23 anos, conheci minha ex, de 20 anos, há 3 anos. Morávamos no campus da faculdade em alojamentos diferentes. Depois de alguns meses, começamos a namorar, e na maior parte, tivemos um relacionamento muito feliz. No entanto, sempre houve um problema. Minha ex cresceu em uma casa muito religiosa, com o pai sendo pastor. Ela foi aberta com a família sobre não compartilhar da mesma fé, e embora não ficassem felizes, aceitaram suas escolhas. No entanto, acredito que parte dessa educação religiosa ainda estava em sua mente. Eu cresci em uma religião diferente, mas nunca levei a sério, e atualmente não sou religioso. Nosso relacionamento era bastante normal, exceto pelo fato de ela ter me dito muito cedo que era virgem e queria continuar assim até o casamento. Não era por motivos religiosos, como mencionei, ela não era religiosa, mas estava focada em não decepcionar o pai. Fazíamos outras coisas, mas não tínhamos relações sexuais. Eu não tinha muita sorte com garotas antes do relacionamento e ainda sou virgem, pelo menos se considerarmos virgindade como nunca ter tido relações sexuais. Estava ficando ressentido por todos ao meu redor terem relacionamentos sexuais normais, enquanto nós não tínhamos. Não conseguia entender por que ela não queria ter um relacionamento sexual completo, embora nunca pressionasse sobre isso. Eu sentia que, enquanto estava na universidade com pouco dinheiro, o casamento era algo para o futuro. No ano passado, estava no meu último ano da faculdade, e ela estava trabalhando em seu primeiro emprego profissional. O curso dela era mais curto que o meu, então ela terminou a faculdade primeiro, apesar de ser mais jovem. Ela falava muito sobre todos esses caras bem-sucedidos que conheceu no trabalho, o que me fazia sentir inferior por ainda ser um estudante universitário quebrado, combinado com ela ainda não querendo um relacionamento sexual completo. E isso me fazia sentir mais ressentido. Tivemos algumas discussões sobre isso, e depois de um tempo senti que deveria terminar o relacionamento, pois nossas vidas estavam em caminhos diferentes. Foi horrível. Ela chorou muito, e me senti terrível depois. De qualquer forma, passaram-se quase seis meses desde que terminamos. Não nos falamos durante a maior parte desse tempo. Não me envolvi com mais ninguém nesse período, pois estava 100% focado em concluir minha graduação. Finalmente terminei a faculdade e estou comecei a trabalhar no meu primeiro emprego profissional. Recentemente, ela entrou em contato e pediu para nos encontrarmos. Fiquei hesitante, mas decidi que tínhamos uma história tão boa que eu deveria ouvi-la. Ela me disse que estava sentindo muito a minha falta nos últimos seis meses, que pensa em voltar e estar aberta a ter um relacionamento sexual agora. Perguntei por que agora? O que mudou? Ela parecia desconfortável, e depois de um pouco de insistência, ela disse que teve um caso de curto prazo com um dos caras mais velhos do trabalho enquanto estávamos separados, o que, claro, estava tudo bem, já que ela não era mais minha namorada. De qualquer forma, ela disse que ele insistiu tanto que ela concordou em ter relações sexuais com ele. Mas terminou recentemente com ele. Ela deixou claro que foi consensual, mas que o cara foi muito persistente em buscar sexo com ela. Fiquei arrasado. Não conseguia entender por que ela me fez esperar todos esses anos, mas estava bem em fazer isso com um cara novo que ela havia conhecido há pouco tempo. Perguntei se a razão de ela estar disposta a ter um relacionamento sexual agora é porque ela não era mais virgem. Ela disse que sim. Pedi a ela para me dar um tempo para processar tudo isso. Estou em conflito e gostaria de alguns conselhos sobre isso. Sinto muita falta dela e ainda tenho sentimentos fortes por ela, mas ao mesmo tempo parece que fui enganado por anos. É difícil entender porque não quero reatar. Tudo faz sentido logicamente para voltarmos. Eu finalmente teria um relacionamento sexual com ela. Mas me sinto terrível com toda essa situação e não quero ignorar esses sentimentos. Informações adicionais, alguns comentários estão sendo muito duros com minha ex, e acho que isso não é surpreendente. Você não a conhece. Ela não é uma vilã maliciosa e manipuladora de jeito nenhum. Eu nunca estaria com alguém assim. Ela ainda é engraçada, inteligente, encantadora e bonita. Eu sempre soube que qualquer cara seria sortudo por tê-la. Eu também seria, se conseguisse lidar com essa bagagem toda. Mas estou pensando que provavelmente não consigo. E um rompimento definitivo é o caminho a seguir. Embora ela possa se arrepender do relacionamento com outro homem, não é da minha conta, pois ela era uma mulher solteira e estávamos separados. Eu nunca esperava ouvir dela novamente. Realmente, toda essa situação é muito surpreendente para mim. Estou me sentindo machucado porque acho que isso é um golpe sólido no meu ego, sinto-me como homem inferior aqui. Posso admitir isso. E isso é algo para eu trabalhar. No final das contas, tenho algumas questões sobre sexo desse relacionamento que preciso lidar. Algumas pessoas sugeriram que eu poderia me beneficiar da terapia. Vou procurar isso. Acho que preciso de ajuda para processar todas essas emoções dessa situação. Atualização 1 Esta é uma atualização do meu último post. Olá novamente. Agradeço as pessoas que dedicaram tempo para comentar no meu último post. A resposta foi muito maior do que eu esperava, com mais de 2 mil comentários. Estou surpreso por tantas pessoas quererem comentar sobre minha situação. Obrigado. Aviso, este post é longo. Eu mantenho um diário diário desde os 16 anos. Muito do que segue são trechos do meu diário. Sim, eu sei que não sou conciso. Vou me referir a minha ex como Eli, não é o nome real dela. Gostaria de falar um pouco sobre os comentários, pois muitas pessoas dedicaram tempo para expressar seus pensamentos, e eu aprecio o que a maioria dos comentários sugeriu, de alguma forma, seguir em frente. Uma separação limpa, uma recomendação forte com muito a favor. Uma minoria disse para dar a ela uma chance e ver como as coisas se desenrolam. Muitos me chamaram de idiota por terminar porque queria sexo em nosso relacionamento, ou por estar obcecado com a virgindade dela, ao ponto de terminar porque ela não queria se entregar. E alguns disseram que terminar com ela fez com que ela sentisse que o sexo é necessário para manter um cara, e a levou de isolada para a cama do próximo cara. Houve alguns comentários sobre gravidez. Não que eu saiba. Não é impossível. Mas se isso acontecer, não terá nada a ver comigo. Para o cara sugerindo que eu deveria transar com ela e depois abandoná-la, ou pior. Sério, alguns de vocês precisam de um abraço ou um psicólogo. Não, eu nunca usaria assim, independentemente do nosso passado. Eli e eu éramos um casal amoroso por anos. Isso conta para algo, mesmo depois de terminarmos. No entanto, sentir-se machucado não justifica usar ela ou qualquer outra pessoa. Quanto aos comentários de que eu tinha alguma fixação em tirar a virgindade dela, meu problema era que não estávamos tendo relações sexuais em nosso relacionamento, não se ela era virgem ou não. O fato de ela ser virgem era a razão dela para abster-se, mas não era diretamente um problema para mim. Se ela não fosse virgem e quisesse se abster, eu estaria na mesma situação. O título do meu último post não foi bom, realmente. Terminei porque não estávamos tendo relações sexuais, não porque ela era virgem. Lembrando que, por três anos, Eli teve tudo o que queria do nosso relacionamento. Namorado, amor, carinho, lealdade, apoio e um cara que respeitava seu desejo de se abster, enquanto ela recebia 100% do que queria. Para mim, faltava um elemento importante, e não havia maneira de conciliar isso. Ou tínhamos relações sexuais ou não tínhamos, o que requer o consentimento de ambos, e isso não ia acontecer. Com o benefício da retrospectiva, eu deveria ter terminado o relacionamento no início, quando Eli me disse pela primeira vez que não queria ter relações sexuais até o casamento. Quando começamos, eu era um ingênuo de 19 anos que nunca tinha tido uma namorada antes. Então, meio que fui com as coisas porque gostava muito dela e me dava bem com ela. Eu me apaixonei por ela e depois me senti preso em um relacionamento que não era o que eu queria. Aprendi com isso e não cometerei esse erro no futuro. Quero fazer escolhas ativas, não passivas, em relacionamentos futuros, não apenas seguir as coisas porque é isso que a outra pessoa quer. Nossas visões sobre sexo em nosso relacionamento não eram compatíveis, então terminei o relacionamento em vez de esperar mais, esperando que ela mudasse de ideia. Foi assustador dar esse passo, e eu odiei por tempo demais porque não queria machucá-la. Mas eu não poderia ficar no relacionamento apenas por ela. Eu também tinha que considerar a mim mesmo. Meu erro foi esperar tanto para chegar a esse ponto. Lamento isso, pois causou mais dor a ela do que se eu tivesse terminado mais cedo. Muitos de vocês dizem que sexo simplesmente não é tão importante, mas para mim, pelo menos, é parte de um relacionamento. Vocês podem discordar, e tudo bem. Algumas pessoas ficam bem em relacionamentos sem sexo, sem julgamentos para mim. Mas não é o que eu quero. Algumas pessoas discordaram de eu dizer que senti que ela me enrolou. Refletindo, isso é justo. Elie foi clara comigo sobre não querer ter relações sexuais até o casamento. Tolamente, fiquei tempo demais, esperando que ela mudasse de ideia um dia. Ela não mudou. Foi meu erro. Eu iludi a mim mesmo. Sério, ela nunca me iludiu de forma alguma. Mais doeu descobrir que ela teve relações sexuais com o próximo cara relativamente rápido depois de eu ter esperado tanto. Mas ela é minha ex, então isso não é mais da minha conta. Ela tem o direito de mudar de ideia. Ela pode ter relações sexuais ou não com quem ela escolher. Eu não tenho voz nisso. Minha dor é uma resposta emocional, não lógica. Logicamente, vejo que ela não fez nada de errado comigo. Eu vou superar isso. É apenas meu ego machucado, se eu for honesto comigo mesmo, sentindo que sou de alguma forma um homem inferior porque ela deu esse passo com o próximo cara. Eu sei objetivamente que isso não é verdade, mas eu certamente sinto que eu também não fui um namorado perfeito. Eu cometi erros e aprendi com eles. Não me arrependo de terminar com ele e ainda acho que foi a decisão certa para mim. Chega de contexto. Algumas coisas aconteceram. No último fim de semana, foi o feriado prolongado na minha cidade e eu estava em uma viagem de acampamento. Foi muito bom estar na natureza, fazer algumas caminhadas com amigos e relaxar. Ficou bom falar sobre a situação com meus amigos ao redor da fogueira. A maioria deles conhecia ele muito bem dos nossos anos juntos e tinham opiniões variadas, assim como os comentaristas no meu post. E eu recebi as habituais brincadeiras amigáveis sobre ainda ser virgem. Descobri que é uma garrafa cara de uísque que eles compraram há um tempo, e ela terá seu lacre rompido quando o meu for, esses canalhas, risos. Uma ótima pergunta que um amigo fez foi se eu teria decidido, em algum momento, procurar ele e voltar com ela se ela nunca tivesse procurado por mim primeiro. A resposta é não. Isso ficou tão óbvio para mim, cortando muita da confusão. Eu estava sendo muito passivo na situação e precisava fazer o que eu queria, não apenas reagir ao que li e queria. No caminho de volta para casa, eu já havia decidido não voltar com ela. Mas isso foi relevante quando eu estava dirigindo para casa e peguei sinal de celular novamente, pois não tinha sinal de rede móvel onde acampamos. A rede entregou uma série de mensagens da Elie de uma vez. Ela disse que estava errada em me pedir para voltarmos e que agora está com William, nome falso. Ela também mandou uma mensagem dizendo que a situação com William é mais séria do que ela me contou da última vez que nos encontramos. Ela pediu desculpas por me enganar sobre o relacionamento dela com William. Se você se lembra, ela chamou isso de algo passageiro antes de pedir para nos encontrarmos e conversarmos sobre isso. Eu não estava feliz, então acabei de responder agora. Não foi muito maduro da minha parte, mas eu não estava com vontade de ouvir mais sobre tudo isso, e fiquei surpreso e irritado por ela ter mentido para mim. Isso parecia muito fora do caráter dela. Ela tentou me ligar, mas eu não quis atender. Ela mandou outra mensagem dizendo que William e ela tiveram uma briga. E que não deveria ter vindo falar comigo. E, finalmente, pediu desculpas. Quando cheguei em casa, fui idiota e deixei minha curiosidade me dominar. Procurei por ele online. Seu nome verdadeiro é incomum, então não foi difícil encontrar. Encontrei-o no LinkedIn, que me deu o nome completo dele. Ele é uma das conexões dele, e ele trabalha na mesma empresa. Então, eu estava confiante de que era ele. Ele é diretor na empresa deles, um nível abaixo do sócio. Ele também tem fotos no Insta, muitas postagens sobre suas aventuras ao redor do mundo em vários eventos e lugares exóticos, além de fotos com um carro de aparência cara. Algumas fotos dele com Eli, abraçados, em Singapura em novembro. Acho que confirma que era sério. Ele não teria fotos públicas com ela por uma simples aventura. Tudo isso me fez sentir mal. Não há nada de bom em me comparar com o bem-sucedido namorado da minha ex. Eli não é minha namorada e não estou competindo com o William, então não farei isso de novo. Meu ego já está ferido o suficiente. Tenho vivido uma vida muito frugal durante todo o meu tempo na faculdade, ou seja, pobre pra caramba, então sei que posso me sentir inferior quando vejo pessoas com dinheiro. Isso é outro problema meu para resolver. Enfim, tudo isso aconteceu na tarde e noite de domingo. Na terça-noite, Eli bateu a minha porta. Ela disse que sabia que eu não queria falar com ela, mas se sentia mal por tudo e esperava que eu a deixasse se explicar para esclarecer as coisas. E que então nunca mais me veria, se fosse o que eu quisesse. E eu a deixei entrar. Eu não estava feliz com os eventos recentes, mas pensei que pelo menos poderia ter uma ideia mais clara do que estava acontecendo. Foi uma conversa longa e pesada, mais de quatro horas. Mas aqui está o resumo, pelo que me lembro. Quando terminamos, ela ficou arrasada. Ela disse que levou alguns meses antes de começar a se sentir um pouco melhor. Ela sentia minha falta constantemente e queria me ver o tempo todo. Mas quando terminei, concordamos em nos manter afastados e curar. Em setembro, ela conheceu o William no trabalho. Ele gerencia uma equipe diferente. Ela não trabalha para ele. Ela disse que ele era muito charmoso e atraente e mostrou quase que imediatamente interesse por ela. Eles se conheceram e ele a convidou para sair. Ela estava preocupada que fosse um rebote, mas se sentiu muito melhor recebendo a atenção dele, então o aceitou. Depois de namorar por um tempo, ela desenvolveu sentimentos por ele, o que mais tarde levou a um relacionamento sexual. Não foi algo passageiro, e ela namorou com ele por um tempo antes disso. Eu perguntei se ele a pressionou a fazer sexo. Da última vez, ela disse que ele foi muito insistente. Ela disse que estava tentando não me chatear. Ela achou que, se desse a impressão de que estava relutante em ter relações sexuais com o William, eu não a julgaria tão mal. Então, era uma história para tentar poupar meus sentimentos. Eu disse a ela que isso apenas me deixou preocupado que ela tivesse sido agredida. Ela ficou chocada com isso e disse, de jeito nenhum. Na verdade, ela foi quem iniciou o relacionamento sexual deles. Eu disse que, embora não goste que ela tenha mentido para mim, posso entender o motivo. Não acho que ela tenha feito nada de errado. Mudar de ideia sobre a abstinência. Sim, fiquei magoado quando ela me disse que estava tendo relações sexuais, mas não tenho o direito de julgá-la por nada. Ela é uma adulta solteira, e é a vida dela. Ela desabou em lágrimas e disse algo como, pensei que você deve me odiar agora. Eu a assegurei que não. Ela disse que estava triste. Não funcionou para nós, mas que nunca teria abandonado o compromisso de virgindade se não tivéssemos terminado. Depois que terminamos, ela decidiu que era um compromisso que fez com o pai quando ainda era criança e estava atrapalhando a vida que ela quer agora. Então, quando ela e William começaram o relacionamento deles, ela já havia decidido que estava pronta para o sexo com a pessoa certa. Eu perguntei sobre o pai dela, e ela apenas disse, ele não precisa saber. Eu perguntei porque ela entrou em contato comigo pedindo para voltar. William é mais velho, ela me disse que ele tem 32 anos e trabalha na empresa há 10 anos. Um dia no trabalho, uma das mulheres fez um comentário sarcástico para ele sobre ser apenas mais uma das garotas do William. Ela investigou e descobriu que William tem um histórico. Ele já namorou uma longa lista de mulheres do trabalho. Vários delas eram jovens funcionários recém-formadas, assim como Ellie. O boato no escritório é que Ellie é apenas a próxima garota a ser usada por ele. Ela ficou horrorizada. A acusou de usá-la. Eles discutiram e ela disse que estavam acabados. Logo depois, ela veio até mim. Ela sentia que poderíamos reacender as coisas agora que estava aberta a um relacionamento sexual. Mas minha hesitação e o tempo para me acalmar fizeram com que ela percebesse que foi um erro. No fim de semana, William pediu a ela para resolverem as coisas. Ela decidiu dar uma chance. Tentou me ligar, mas caíram na caixa postal. Eu estava acampando, então ela enviou essas mensagens em vez disso. Então, acho que isso se resolveu. Eu não a quero de volta. E ela está em um relacionamento, então ela também não me quer de volta. Conversamos um pouco sobre como estão nossas famílias. Ela me parabenizou por finalmente terminar a faculdade. Ela perguntou se eu estava saindo com alguém, quando disse que tenho estudado muito e trabalhado bastante desde que me formei, emprego no varejo sem tempo para garotas. Ela riu e disse que eu ainda sou um grande nerd. Ela esperava que pudéssemos ser amigáveis se nos encontrarmos, mas quer evitar o contato, em respeito ao relacionamento dela com William. Ela quer dar uma chance real para que funcione, o que é justo. Ela me deu um abraço, agradeceu por entender e foi embora. Então é isso. Ele me envolveu no drama do relacionamento dela. Eu teria preferido que ela não tivesse feito isso, mas pelo menos agora está meio resolvido. Fico feliz por ter prestado atenção aos meus sentimentos e tirado um tempo para considerar as coisas, pois poderia ter sido muito complicado se eu a tivesse aceitado de volta. Confiar no meu instinto tem sido a maior lição para mim em tudo isso. Eu ainda me importo com ela, apesar dos eventos recentes. Parece que ela está lidando com muitas coisas complicadas entre seu novo relacionamento e os boatos no trabalho. Desejo a ela tudo de bom e espero que ela seja feliz, quer seja com William ou não. Ela foi meu primeiro amor e acredito que sempre guardarei lembranças calorosas dela. Mas agora estou claro de que não a quero de volta. Ela é meu passado e quer olhar para frente. Bem, isso se tornou uma dissertação. Os professores da faculdade sempre me diziam que eu era muito estranho na minha escrita. Bem, dane-se esses caras. Eu não sou mais um estudante. Agora posso focar no lançamento da minha nova carreira sem distrações. Trabalhei tanto e por tanto tempo para chegar aqui. Meu novo trabalho começa na segunda-feira. Será ótimo construir uma experiência real na minha nova profissão. Não apenas teoria interminável. Vou ganhar um dinheiro muito melhor. Sem mais pobreza de estudante. E também tenho a formatura em maio para aguardar. Estou aberto a encontrar alguém novo, mas isso está bem no final da minha lista de prioridades. Não vou procurar ativamente por isso tão cedo. Saúde a todos pelos comentários e conselhos. Isto nos leva ao fim desta história. O autor desperdiçou três anos de sua vida esperando por ela respeitosamente. Antecipando o dia em que ela finalmente estaria pronta para dar um passo adiante. E então, ela vai e faz isso com um cara qualquer. O fato de ela dizer que foi ela quem iniciou o sexo com outro, depois de negá-lo por tanto tempo, é uma coisa muito amarga de engolir. A questão real aqui é que ela nunca foi sexualmente atraída pelo autor. Se esse fosse o caso, e isso fosse apenas uma promessa ao pai dela, ela teria entrado em contato com o autor. Não teria feito sexo com outra pessoa. Ela teria querido que o autor fosse o primeiro e único. Mas ela realmente nunca o amou romanticamente. Ela também é egoísta e imatura. E duvido muito que ela tenha contado a seu atual namorado que ela tentou voltar com o ex quando brigaram. O autor deveria bloqueá-la em tudo para evitar ser arrastado para o drama do relacionamento dela e seguir em frente com sua vida. Vamos para a próxima história. Minha esposa, de repente, partiu para se encontrar, levando metade das nossas economias para viajar pelo mundo sozinha, enquanto eu fico trabalhando e lutando sozinho para pagar as contas. Minha esposa, com 50 anos, abandonou-me dois meses atrás para se encontrar. Minha esposa, Mary, tem uma história de demência em sua família, com problemas de memória surgindo em seus cinquenta e poucos anos. Sua mãe, avó e vários outros parentes do lado materno desenvolveram demência. Sua mãe morou conosco por quatro anos até o início deste ano. Seu pai está morto. Nossos filhos são independentes e fora de casa. A mais velha está no último semestre da faculdade, e o mais novo está alistado. Os últimos quatro anos foram difíceis para nós, nossa filha foi para a faculdade, mas voltou por um tempo durante a Covid, e nosso casamento. Viver com alguém com demência é brutal. Conversamos muito no último ano sobre usar os fundos restantes da faculdade, nossas economias regulares, vender ou alugar a casa. Estávamos prontos para reduzir nossos custos de qualquer maneira, largar nossos empregos e viajar por um ano ou até o dinheiro acabar. Só precisávamos esperar a mãe dela se mudar para um lar. Entendo a ansiedade dela em relação à demência, e eu estava exausto. Você passa por Covid, trabalhando remotamente, com a esposa também trabalhando remotamente, uma estudante universitária e do ensino médio fazendo aulas remotas, e uma sogra com demência, e veja como se sai. Finalmente, surgiu uma vaga, e conseguimos mudar a mãe dela para uma instituição de cuidados. Pensei que finalmente teria a chance de respirar. Quando mudamos a mãe de Mary, a saúde mental dela deu uma grande queda. Passei de cuidar da mãe dela para cuidar dela. Ela se sentiu culpada por colocar a mãe em um lar e tinha muita ansiedade sobre desenvolver demência. Nosso plano era começar a viajar no verão de 2024. Dois meses atrás, cheguei em casa e ela deixou um bilhete. Meus amigos chamam isso de exibição A. Basicamente, ela ia fazer a viagem sem mim. Ela largou o emprego, levou a maior parte das economias e não tinha certeza de quando voltaria. Talvez um ano, talvez mais cedo. Ela sabia que eu entenderia. A localização dela está desativada, e minhas chamadas vão diretamente para a caixa postal. Mandei uma foto do bilhete para meus filhos. Temos nossas próprias contas para depósitos diretos de nossos salários, mas transferimos a maioria para uma conta conjunta para pagar as contas da casa e economizar. Ambos tínhamos acesso a uma conta de poupança principal. Temos cartões de crédito conjuntos que usamos para despesas domésticas. Os dois carros e a hipoteca são conjuntos. Ambos também temos nossas próprias pequenas contas de poupança e contas de aposentadoria igualmente financiadas e nossos próprios cartões de crédito para presentes e coisas divertidas. Fechei todos os cartões e contas conjuntas. Esperei um mês para ver se ela voltaria, esperançosamente antes que ela gastasse nossas economias. Depois de receber apenas uma mensagem de texto no primeiro mês, fui a um advogado, que basicamente disse que havia muito pouco a fazer agora, além de mudar os beneficiários das minhas contas de aposentadoria e seguro de vida. Uau! Minha esposa não recebe mais nada se eu morrer sozinha enquanto ela está tendo nossas aventuras. Passou apenas um mês, e não havia como entregá-lo os documentos legais. Meu advogado me aconselhou a continuar pagando a hipoteca e os carros. O custo de tentar obter a aprovação de um juiz para a venda de bens conjuntos era maior do que fazer os pagamentos. Eu não queria arruinar meu crédito deixando um dos carros ser retomado, mas não posso vendê-lo porque o nome dela está no título. Recebo mensagens aleatórias, e ela posta esporadicamente no Instagram. Claro que ela desativou os comentários. Eu quero bloqueá-la tão intensamente, mas meu advogado me aconselhou a manter um canal de comunicação que não envolva nossos filhos. A última postagem dela foi do Havaí. Ela colocou nos comentários o quanto eu era um ótimo marido por deixá-la fazer essa viagem. Mal estou conseguindo me virar. Pago por dois carros, uma hipoteca, contas domésticas e seguro, torcendo para que não haja emergências, porque não tenho economias, e ela está curtindo nossa viagem. Maldita seja ela. Estou muito irritado com ela. Ajudei a cuidar da mãe dela por quatro anos, e quando ela ficou mal depois que a mãe dela se mudou para uma casa de cuidados especiais, ela retribuiu o favor me abandonando. Nunca conseguirei fazer essa viagem e tenho que adiar a aposentadoria. Minha única consolação é que nossos filhos estão irritados com ela, mas provavelmente vão perdoá-la eventualmente. Maldita seja ela. Eu não sou idiota, ela está dormindo com outros caras. Ela tem uma ótima aparência, e não terá problema algum em encontrar homens. Mandei mensagem para ela perguntando se ela estava saindo com outros, e uma semana depois ela respondeu que não, sim, claro. Então, estou bebendo sozinho numa sexta-noite, e ela está em algum lugar, provavelmente numa praia, aproveitando a vida. Maldita seja ela. Edith, meu advogado me deu vários conselhos e opções. Foi muito mais do que eu poderia incluir neste post. Eu poderia pressionar mais esse problema, e talvez precise fazer isso em algum momento. Mas todo esse trabalho é muito caro. Encontrá-la, entregá-la legalmente, conseguir um juiz para aprovar. E isso não é barato. Vou atualizar em breve e pretendo falar sobre nossas economias e minhas finanças até pagar todas as contas e perceber o quanto resta. Não me ocorreu que eu teria que me preocupar com dinheiro. A atualização Aqui está uma atualização do meu post original. Estou me sentindo muito mais positivo agora que a situação financeira se tornou um pouco mais gerenciável. Basicamente, estou acumulando dívidas que serão pagas quando eu vender a casa. Mesmo com as taxas do advogado. Tenho de 6 a 8 meses antes de precisar me preocupar com dinheiro. Assumindo que não haja emergências. A esposa do meu amigo me deu um bom conselho. Não vá de herói a vilão aos olhos dos seus filhos. Como eu falo sobre, e trato minha esposa determinará meu relacionamento futuro com meus filhos. Não me importo com minha esposa, mas não quero torná-la uma figura simpática ou afastar nossos de ambos nós. Consultei um advogado. Basicamente, ela disse, vamos fazer com que ela devolva as economias que ela pegou por meio de uma redução na sua parte dos bens. Qualquer divisão de bens incluirá as economias que ela pegou. Ela também terá que reembolsar o dinheiro que gastei mantendo a casa enquanto ela estava fora. Há bastante patrimônio na parte dela da casa e nos seus planos de aposentadoria para cobrir isso. Ela disse que nossas finanças estão tão entrelaçadas que, após quase 25 anos de casamento, minha esposa terá uma parte dos bens. O melhor cenário é que ela concorde com os termos do divórcio, e seja relativamente barato e rápido. Caso contrário, fica complicado e caro. Ela me deu muitas opções e estimou quanto eu poderia gastar. Então, decidi esperar principalmente. Obtive alguns cartões de crédito com taxas promocionais para compras e transferências, o que me dá um pouco de folga e permite que eu conserve dinheiro. Vou pagar tudo quando vender a casa. Agora que minha situação financeira está menos estressante, estou realmente aproveitando ela ter ido embora. Estou livre para fazer o que quiser, quando quiser, sem precisar cozinhar, limpar ou cuidar de alguém. A casa está silenciosa pela primeira vez que eu me lembre. Amei minha esposa, mas sua saúde mental pesou em nosso casamento. No geral, valeu a pena até agora. No primeiro mês ou algo assim, eu esperava que ela estivesse lá sempre que eu chegasse em casa. Quando alguém estava na porta ou se ouvia barulhos, pensava que era ela. Eu verificava obsessivamente a câmera da porta. Não estou ansioso por um retorno. Eu sei que irá acontecer. Mas quando ela voltar, terei que lidar com ela. O divórcio, preparar a casa para vender, dividir todas as nossas coisas e encontrar um novo lugar para morar. Espero que ela fique longe até depois do ano novo. Mas minha filha disse que acha que a mãe dela estará em casa no Natal, seja para ficar ou visitar. Meu advogado terá os documentos prontos para entregá-la. Espero que ela simplesmente concorde com os termos e continue suas viagens. Ela disse à família que não estará em casa no dia de ação de graças. Ninguém a informou. Minha filha e eu passamos o dia de ação de graças com a família dela, embora ela possa ver as postagens de nós nos divertindo sem ela. As pessoas deram ótimos conselhos. Alugar ou vender a casa Não é realmente viável agora, já que eu teria que consertar algumas coisas e prepará-la para vender ou alugar. Como preciso de um lugar para morar, a quantia que preciso todo mês, entre aluguel e hipoteca, aluguel de um novo apartamento e unidade de armazenamento, não compensa. Os quartos dos meus filhos ainda estão cheios de suas coisas, e não quero gastar tempo e esforço para limpá-los e colocá-los em um depósito. Além disso, ela deixou as chaves. Alterei o código do sistema de segurança, a frase de acesso e a senha. Também encontrei um novo esconderijo para a chave de emergência que tínhamos no quintal. Conseguir um empréstimo é louco. Este foi um ótimo conselho. Eu não percebi que não precisava das duas pessoas para conseguir um empréstimo. Se precisar de mais dinheiro, posso seguir por esse caminho a curto prazo. As taxas promocionais nos cartões de crédito foram mais baratas e mais viáveis do que conseguir um empréstimo é louco. Entregar os papéis do divórcio para minha esposa ou obter um divórcio por ausência. Isso é algo que talvez eu precise fazer eventualmente, mas o custo das taxas de advogado aumenta exponencialmente em casos como este. Estou confortável apenas esperando por enquanto. Olhar a conta do telefone para ver onde ela está, e possivelmente para onde está indo. Olhei para o uso dela e notei que ela não posta nas redes sociais até depois de deixar um lugar. Por exemplo, quando postou sobre o Havaí, fez uma ligação naquele dia que teve origem em Los Angeles. Ela postou sobre um cruzeiro, e eu descobri as datas tentando entregá-la no porto, possivelmente, mas terminou alguns dias antes de ela postar. Ela tentou adicionar chamadas internacionais à linha dela, mas eu bloqueei, então ela removeu o telefone da nossa conta. Atualização Minha esposa me mandou uma mensagem no meio de dezembro dizendo que estaria em casa para o Natal. Disse a ela que nós, nossa filha e eu, estaríamos na casa do meu irmão e ela obviamente não era bem-vinda. Deixaria o carro dela na garagem e o controle no quintal. Ela não tinha permissão para entrar em casa, a menos que eu estivesse lá. Ela não tinha chaves para entrar. Ela passou o Natal com a irmã. Quando voltamos, nos encontramos. Decidi não ser excessivamente confrontador porque não queria dar a ela a satisfação de pensar que eu me importava o suficiente para ficar bravo. Ela ficou surpresa com o quão distante eu estava. Eu podia perceber que isso a incomodou, porque não mostrei muita emoção, nem mesmo raiva. Só queria que ela concordasse com o divórcio. Isso é um resumo de várias reuniões diferentes, tanto com quanto sem nossa filha. Ela ainda não quis se encontrar com a mãe sozinha. Perguntei por que ela foi embora sem contar a ninguém. Ela disse que não queria esperar um ano. Não queria que ninguém a convencesse do contrário. Não queria mais trabalhar. E queria sair antes que sua saúde mental piorasse. Tenho certeza de que foi principalmente porque ela não queria que eu a impedisse de pegar o dinheiro. Ela sabia que eu cuidaria de tudo com as crianças e a casa quando ela fosse embora. Decidimos ir no verão de 2024 por várias razões. Embalar tudo e preparar a casa para vender seria muito trabalho. Queríamos ter certeza de que nossa filha se formasse na faculdade, conseguisse um emprego e estivesse estabelecida. Queríamos ter dinheiro quando voltássemos. Não teríamos casa, carros ou empregos, então precisávamos de dinheiro porque poderia levar meses para encontrar trabalho e um lugar para morar. Não queríamos ter preocupações ou lidar com uma bagunça na volta para casa. Em algum momento do nosso planejamento, ela começou a questionar, a si mesma, não a mim, se ela realmente queria voltar para a nossa antiga vida. Ela não queria trabalhar em tempo integral ou comprar uma casa e ficar em um lugar depois que voltássemos. Ela não tinha certeza do que queria, mas não achava que descobriria falando comigo. Eu disse a ela que esse era o motivo de fazermos a viagem, para descobrir essas coisas juntos, para ver o que queríamos para a próxima parte de nossas vidas. Perguntei por que ela não simplesmente se divorciou antes de partir, assim ela não teria que fazer isso às escondidas, e teria dinheiro suficiente sem roubar nossas economias conjuntas. Ela alega que não queria o divórcio, que ela queria que vivêssemos qualquer vida que ela descobrisse. Eu disse a ela que não é assim que o casamento funciona, com uma pessoa decidindo pela outra. Enquanto ela falava e mandava mensagens para nossa filha, família dela, meus textos e mensagens de voz, ela percebeu que eu talvez não a perdoasse. Ela estava certa nisso. Então, ela talvez tenha que visualizar um futuro sem mim. É aqui que eu esperava que ela dissesse algo estúpido, como se fosse desperdiçar todo o dinheiro morando em uma van e fazer vlogs de viagem. Ou que conheceu algum cara para quem ela precisava enviar dinheiro para abrir uma sorveteria no Alasca. Em vez disso, ela quer ser uma nômade digital, trabalhando meio período totalmente remotamente e vivendo em novos lugares. Ela tentou me convencer a ir com ela, mas eu nunca conseguirei confiar nela. Além disso, eu não a amo mais. Viajar assim por alguns anos não parece ruim, mas ela não tem emprego ou trabalho alinhado. Ela não está na casa dos 20, e esse estilo de vida ficará velho rapidamente. Sem amigos próximos, sem família. Eu quero que ela consiga. Assim, ela não estará aqui tentando voltar para nossas vidas. E para responder algumas de suas perguntas. 1. Como estão as crianças? Nosso filho não teria nos visto durante todo o tempo que ela estava fora de qualquer maneira. Ele só responde a ela com textos muito curtos. Ele me disse que ela queria vê-lo, mas ele disse que estava muito ocupado e não conseguiria a tempo livre. Ele mora no alojamento, então há uma desculpa fácil para evitá-la. Minha filha parou de falar e enviar mensagens para ela. Ela está bastante chateada. A preocupação dela se transformou em raiva quando percebeu que a mãe não estava tendo um colapso mental, mas estava apenas sendo egoísta. Se a mãe dela ficasse por perto, elas provavelmente poderiam resolver isso eventualmente. Eu só me importo que minha filha seja feliz, então qualquer que seja a decisão dela, eu a apoiarei. 2. Ela gastou todo o dinheiro? Cerca de metade. Acho que ela percebeu que precisava descobrir antes de ficar completamente sem dinheiro. 3. Ela dormiu com alguém? Eu não perguntei porque não me importava. Perguntar implicaria que eu a queria de volta ou que isso importaria. Mesmo que eu não tenha perguntado, ela afirmou que não. Não tenho certeza se ela está mentindo ou não. Ela pode estar apenas dizendo isso porque não quer que os filhos tenham mais uma razão para ficarem bravos com ela. 4. Ela se sente mal pelo que nos fez passar? Ela afirma que sim, e gostaria de ter lidado com isso de maneira diferente. Ela disse que se afastar e se descobrir foi o melhor para ela. Eu disse a ela que ela estava sendo egoísta. Quando ela saiu, estávamos preocupados que algo pudesse acontecer com ela e nunca mais haveríamos. Ela sempre foi centrada em si mesma. Eu disse a ela que ela estava escolhendo o caminho mais fácil e deixando que todos os outros lidassem com as partes difíceis. Se ela ficar doente, os filhos cuidarão dela. Se ela ficar sem dinheiro, ela irá morar com a família. Se ela abandonar todos, eles a perdoarão. Ela acha que os irmãos e nossos filhos a deixarão morar com eles como deixamos a mãe dela morar conosco. Tenho certeza de que, quando ela visualiza o futuro, vê nossos filhos lá. Eles podem não estar da mesma forma que eram antes. Apesar de como possa parecer, estou realmente feliz com como tudo se desenrolou. Nosso divórcio está longe de ser final, mas concordamos nas coisas importantes. Venderemos a casa, como dividir a aposentadoria e o lucro da casa. Como pagar de volta o dinheiro que ela pegou e o que gastei mantendo a casa. Consegui a maior parte do que queria do acordo, e ela logo estará fora da minha vida. Não precisarei pagar pensão alimentícia. E como ela escolheu ganhar significativamente menos dinheiro do que ganhava, não serei obrigado a sustentá-la. E isso teria sido um golpe. Ela não é mais minha responsabilidade, e não terei que cuidar dela se ela ficar doente ou ficar sem dinheiro. Pensei em começar a namorar novamente. Não percebi que um homem de 50 anos com filhos fora de casa, um bom emprego e em boa forma seria um achado. Não estou brigando por mulheres com um pau, mas tive muito mais interesse do que eu esperava. Tem sido legal conhecer novas mulheres. Não estou namorando ninguém que tenha filhos pequenos ou que queira ter filhos. Não há nada de errado com isso, mas eu já criei meus filhos. Não que isso importasse se elas tivessem. Cuidei disso há um tempo, e só recentemente tirei todos de casa. Eu fiz as contas e ficarei muito bem depois que tudo estiver resolvido. Só preciso cuidar de mim mesmo. Não é onde eu queria estar aos 50, me divorciando e usando o Reddit como sessões de terapia gratuitas. Mas estou mais feliz agora do que estive em um tempo. Estou até planejando umas pequenas férias. Obrigado a todos que responderam e entraram em contato. E isso significou muito. Isto nos leva ao fim desta história. Ainda bem que o autor está deixando ela. Espero que tudo dê certo para ele e ele encontre alguém melhor. Posso entender o medo da esposa do autor e por que ela iria querer simplesmente se levantar e ir embora. Mas fazer isso com o dinheiro que não é seu, e prejudicando alguém que é seu parceiro, e que você espera que cuide de você quando você não tiver a mente clara, é imperdoável. Dentro de alguns anos, quando ela desenvolver demência, ela não terá marido ou filhos para cuidar dela. Aí então ela irá perceber a consequência de suas ações. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. Obrigado por assistir até aqui.